Pessoal, olha aqui, estamos embaixo da nossa pareiral de uva, nós vamos cortar hoje o restante da uva Bordeaux, que ainda tem aqui, e nossa ideia é fazer um vinho caseiro, né amor? Antigamente a gente sempre fazia vinho, todos os anos, e nos últimos anos isso ficou para trás, e vamos ver, eu estava conversando com a mãe para ela ajudar a fazer, pegar a receita certinho, e os cuidados para fazer um vinho caseiro, nós vamos tentar fazer um vinho caseiro com essa uva Bordeaux, e se não der vinho, a vinagre, alguma coisa vai sair. Olha aqui a outra uva, eu sempre esqueço o nome dessa uva, uva preta, olha que coisa linda esses cachos aqui, isso aqui vai mais umas, uma semana, duas semanas, aí vai dar para começar a colher também para vender. Olha só isso aqui, olha só esses cachos perfeitos, olha isso aqui, que beleza, está muito bonito. Já deixo avisado, quem quiser uva, depois quando estiver madura, já vou deixar o número do whats, já pode mandar mensagem aí, reservar a quantidade que quiser, que quando estiver madura a gente avisa e pode vir colher. Olha, olha um galinho desses aqui, olha isso aqui, quantos cachos, olha esse aqui, olha isso aqui, o galho eu nem amarei ele, deixei ele caído para baixo, olha a quantidade de uva que tem. Às vezes a gente cuida, né, acho que até, não, não quebrou, às vezes a gente cuida, amara bonitinho, faz todo aquele processo certinho, aí quando o galho cai e desce para o chão, olha isso aqui, deve ter uns 5 quilos nesse galho aqui, olha esse aqui também, quase no chão, então às vezes a gente cuida tanto e não dá, e quando tu deixa meio descuidado, olha só, quantidade que dá. Esse ano eu limpei os cachos, eu tirei todas as folhas e acho que isso também ajudou bastante, né, olha aqui, Então deixa o recado aí, quem quiser uva já chama no whats, já deixa agendado a quantidade, já deixa reservada aí a quantidade que quiser, que quando amadurecer aqui a gente avisa e você pode vir colher. Já fizemos esses dias, já vendemos a bordô, que tinha de cacho bonito, né, o pessoal veio aqui colher. Essas aqui são as pequenininhas, agora a gente usa para nós, a Mariel já fez geleia e agora nós vamos fazer um pouquinho de vinho. Vamos lá para a colheita. Aí pessoal, agora nós já colhemos as uvas, ó, deu essas duas bacias aqui, olha aí, ó, coisa bonita, acho que dá uns 10 quilos mais ou menos, e agora aquele servicinho, ó, vamos despencar. Frutinho para frutinho. Agora a testa de paciência. E aí a gente vai fazer uma parte, nós vamos fazer vinho, e uma parte a gente vai fazer geleia, mais um pouco, a Mariel já fez, né. Quantos vidrinhos deu? Não sei, eu fiz potinho, deu uns dois litros, eu acho, de geleia. Quanto? Uns dois litros, de quatro, dois, oito. Uma metade, mas não. É, é disso. E aí vamos fazer um pouquinho de geleia de novo, vamos fazer vinho. Quando eu era menor, criança, a gente fazia todos os anos, fazia bastante vinho. É? Bastante. Aí às vezes dava vinagre, às vezes dava vinho bom, mas vinho colonel é bom, né. E é um processo, não é muito difícil. Eu vou mostrar, eu vou fazer no vídeo, conforme a gente vai fazendo os processos, né, daí vocês vão poder acompanhar. E quem quiser testar, fazer também, pode fazer, né. Pode tentar. Mas como a Mariel gosta muito de tomar um vinho. Tem que aprender receita, né. É. Tem que fazer, né. Tem que fazer. Uma coisa colonial que a gente faz mesmo sempre. Mesmo que às vezes não é tão bom como aquele que tu compra, que foi lá fermentado no barril de carvalho durante não sei quanto tempo. Mas o fato da gente fazer tem um sabor diferente também, né. Mas a geleia ficou muito boa. A geleia ficou... Às vezes a gente compra geleia de uva, é mais... Parece que foi botar uma gelatina, né. E essa ali tem consistência, tem... Não tem gosto, né, se comprar. É, não tem tanto gosto e essa aí tem gosto. Esse aqui é o diferencial. E ano que vem eu quero arrumar. Vou guardar uns cachinhos bonitos assim. Pra botar na geladeira pra gente comer. Ano que vem eu quero aumentar o... Olha que coisa linda esse aqui, ó. Isso, quer a bordô, quer a mais um. É, pra ser a uva bordô. O pessoal que veio esses dias achou que era a outra, né. Que veio colher aí e achou muito bonito. E realmente tá. Ano que vem eu vou aumentar a esparerá. Vou fazer mais alguns... Alguns metros aí vou fazer no sistema de espaldeira daí, né. Que é o tipo cerca. Que é mais fácil de trabalhar. E plantar um pouco da branca, plantar da rosa. É, aproveita melhor. Dá pra plantar alguma coisa no meio também. Fácil. Patrícia. Ó, vem. Aqui, ó. Vamos ver se ela come. Olha lá, ó. Vem, vem cá. Aqui, ó. Vem. Ó lá. Engola inteiro, bichinho. Não se perde nada, né. É, bom. Pega mais um aqui, então. Mais um. Ó, chega. Chega, senão não vai sobrar pra nós. Mas é isso aí, pessoal. Então acompanha aí os próximos vídeos que a gente vai mostrar o processo aí de... de fabricação do nosso vinho caseiro. Vamos ver como é que vai ficar depois. Vamos pro serviço que aí vai dar uma meia hora espencando o uva. Pessoal, olha aí, ó. Tamo quase pronto. Aqui tem um pouco ainda. Essa bacia aqui já foi. E a Mariá tá esmagando as uvas, ó. Não é o modelo antigo de esmagar uva com o pé, né. Como fazia antigamente. E nem com a mão, ó. Que o negócio é mais moderno. Um pedaço de madeira de... De laranjeira. E aí vai esmagando, ó. Dá uma vontade de comer uva, comer, comer sem parar. O cheiro, né. O cheiro é tão bom. Tem gente que não gosta muito da bordô pra comer, mas eu prefiro essa aqui, ó. Esse ano ela tá muito doce e ela ficou bem madurinha agora, né. Ela amadureceu toda ela, né. A mãe disse que ano passado ela amadureceu muito, muito desproporcional, com muita uva verde dentro. Mas esse ano ela tá diferente, tá bem melhor. Não, não tá de enviando visita, viu. É, o Galo tá cantando aqui que vai vir visita. Canta, Galo. Canta. Canta. Organiza e responda a outra. Ó. Pega umas uvinhas aí pra tu. Em vez de comer, chama a galinha pra vir comer. Vamos lá. Processo a processo a gente vai mostrando. Daqui a pouco a gente mostra. Quando tiver pronto o nosso balde aí pra fazer o vinho. Pessoal, agora trouxemos as uvas já esmagadas aqui no balde. Aqui pro quarto escuro, né. Vai ficar tampado agora aqui. E aí nos próximos dias a gente mostra aí o processo pra fermentação, pra transformar em vinho. Tchau. 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 Obrigado.